Winter Ember é um RPG de ação com câmera isométrica e gameplay focado no stealth. A temática é aquele estilo meio victoriano e o jogo inicia com uma cutscene animada como se fosse um anime que é fantástica. O protagonista teve sua família assassinada alguns anos atrás e agora está buscando vingança. Mas a história não é nada demais, como as belas cutscenes podem fazer o player pensar que seria. A apresentação do jogo tem uma inconsistência considerável, às vezes o cenário parece bonito, com uma boa atmosfera e logo em seguida as péssimas animações e a câmera complicada quebram toda a imersão. O level design com o visual confuso não ajuda também e o jogo parece que não foi coeso com sua produção e tentou cobrir as limitações que tem. As animações de combate não são boas, tanto a sensação mecânica do gameplay quanto o visual, são bem complicadas de ver. E além de tudo isso, as batalhas tem muita repetição. As opções do level design até são boas, como entradas por janelas, atalhos e lugares interessantes de vasculhar e se esconder. Mas logo o player percebe que absolutamente nada faz sentido. Os objetos são apenas posicionados em todos os lugares de todos os cenários. Quase todos os lugares tem as mesmas portas, mesas e caixas, que são em locais que não fazem sentido também, como se todos os moradores do mundo do jogo estavam prestes a se mudar e pararam no meio do processo. No meio das calçadas da cidade vão ter entulhos e caixas por nenhuma razão, apenas por motivos de Aqui vai uns entulhos, já que é um videogame que teu personagem precisa de bloqueios de visão. O jogo passa a falsa impressão de que tá criando diversos atalhos, mas na real eles não são muito úteis. É apenas uma maneira extra de tu sair daquela sala que tá e entrar novamente. Não sei se queriam passar uma falsa impressão de bom level design só por ele ser conectado, ou eles realmente acharam que estavam desenvolvendo bons atalhos. Eu gosto muito da temática e atmosfera que eles tentam passar, mas as texturas não ajudam, a movimentação do personagem não é fluida também. E o posicionamento de tudo não permite que o player se sinta dentro daquele mundo, sem falar que em dois momentos o FPS despencou abaixo de 10. O áudio do jogo não é melhor que o resto também. Ele é bem mudo, o tempo inteiro deixando a desejar no som ambiente, e os outros sons como decortes de faca e fechaduras é o mesmo em todos os momentos e locais do jogo, se eu não tô enganado. Não importa onde o personagem esteja. O jogo não permite nenhum tipo de experimentação pelo player. A partir do momento que é liberado os diferentes tipos de flecha pra serem utilizados, como por exemplo, uma flecha elétrica que pode dar partida em geradores, o jogo coloca todo o obstáculo na cara do player, da maneira mais óbvia possível e sem nenhuma outra opção de progressão. Nunca vão ter duas alternativas, ou a necessidade de o player vasculhar e desvendar como progredir, exceto quando o level design é tão confuso, com detalhes tão repetidos no cenário, que o player precisa vasculhar pra ter certeza que não tá voltando por onde veio. Winter Ember me deixou intrigado quando eu vi sua apresentação, mas infelizmente é um jogo que eu não recomendo. As animações dos personagens não são boas e o design dos cenários é fraquíssimo. Winter Ember tá disponível apenas no PC e após algumas horas eu percebi que é candidato ao pior RPG que eu joguei em 2022 até agora. Pra mais vídeos desse estilo de jogos pouco conhecidos, se inscreva no canal e até mais.